Fala pessoal, tudo bem? E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui fazendo Skip the Dishes, que é como se fosse o Uber Eats aí do Brasil e a gente decidiu gravar pra mostrar pra vocês como que vai ser. A gente já tá aqui ó, com o nosso primeiro pedido. Eu vinculo isso só de futrica, tá gente? Só pra ver como é que é a primeira vez. E parece ser bem legal, a gente já tá indo entregar pro cliente aqui, vamos ver quanto que vai dar. Pelo que a gente viu ali, vai dar 15 dólares essa entrega. Ou seja, 15 dólares é mais do que o salário mínimo daqui. O mínimo da província é 11,75 a hora. Ou seja, pra você fazer 15 dólares a hora aqui, você precisa pegar um cargo mais alto dentro das empresas. O emprego entry level não te paga isso. Ou seja, a gente tá fazendo muito dinheiro por 15 dólares. Aproximadamente uns 20, 25 minutos pra fazer uma entrega. Então, se a gente pegar dois pedidos de 15 dólares, a gente faz mais dinheiro em uma hora do que uma pessoa que trabalha recebendo 15 dólares a hora em algum lugar. Ou seja, dá boa. E vamos ver a tips. Vamos ver a tips, tem tips também. Tem tips também, então vamos ver. A gente vai mostrando pra vocês. Já tá lá entregando. A pessoa pediu pra deixar na porta, então ele vai colocar tudo lá na porta e vai vir embora. Bom, então acabou de terminar a primeira. Mostra aí quanto que deu. Deu 15,20. Ó. Olha lá. Deu 15,20 dólares. Com a tips, eu acredito, né? É, com a tips. Porque tinha dado 14 e alguma coisa. Ela não deu uma boa gorjeta mais, né? E agora a gente tá esperando aqui pra tocar o próximo. Vamos ver quanto que vai ser o próximo. O único ruim é que daí você tem que ficar aqui, parado, esperando a próxima, né? É. Sem saber quando será a próxima. Porque aqui é moncton, né, gente? Não é igual Toronto, que vai tocar a cada segundo vai tocar o negócio. Tem que esperar. Uhum. Então vamos ver onde será a próxima. Tomara que seja um lugar gostoso pra eu comer também. Não sei. Toma. Gente, vocês nem sabem. Acabou de tocar por 19 dólares. Sabe o que é 19 dólares? É o salário de uma pessoa que trabalha no Tidbank aqui, entendeu? É a hora do cara que trabalha no Tidbank. É a hora do cara da construção, gente. Tô emocionada, pelo amor de Deus. Vamos lá. É lá no Classic Burger. Bom, galera. Enquanto ela fica pronta, a gente tem que esperar, né? Espera aí. Tá aqui a beguzinha. A gente tá com o aplicativo aqui. Então é esperar e você chega, dá o número da ordem. E daí eles já entregam o pedido. Fala aí. E aí, galera. Então, a gente acabou de fazer a segunda corrida aqui. Deu 19,91. Olha isso. Então, assim. E a gente ganhou esse daqui, tipo, em menos de 20 minutos, né? Então a gente já tá em 35 dólares. Então a gente começou as 6 horas, bem dizer, né? Agora são 7 horas e a gente já fez 35 dólares. 35 dólares. Ou seja, milionários. É, o salário aqui já dá... Olha lá. Não, não é. Ah, achei que era mais um. Então a gente tem que esperar a nova corrida, né? Pra gente poder ir. O saco é isso, ficar esperando. Enquanto isso, vamos esperar, né? Mas acho que pro primeiro dia tá bom. Tá ótimo, gostei. Duas ordens, 35, tá bom. Uhum. Agora a gente pegou uma bem baratinha, só porque já vai acabar nosso schedule aqui. Então a gente pegou uma de 5 dólares. Mas como é aqui do ladinho, vale a pena fazer. É isso aí. A gente vai pegar lá. A gente já vai mostrar pra vocês como que é. E o bom é que a gente conhece vários restaurantes que a gente nem conhecia. Então a gente vai mostrar pra vocês também isso. E aí Obrigado. Sabe o que é pior? A fome Porque a gente saiu direto do trabalho E veio pra cá E eu tô morrendo de fome E esse cheirinho de japonês Aqui, ó Que foda Vamos embora logo, tá acabando nosso schedule São 7h10 Você vai agendando os horários A gente agendou até 7h30 E aí depois eles vêm Se tem demanda, eles deixam você prorrogar o seu horário Se não, eles não deixam você terminar Então a gente Acho que vai parar Por hoje rendeu Rendeu E tamo conhecendo um monte de lugar diferente ainda Que a gente não conhecia, né Então a gente só faz a rotina do trabalho Então trabalho, caso, trabalho, caso Então isso é bom pra conhecer lugares novos Aqui em Moncton É claro que não vale a pena vir dois, né Porque daí um fica só coçando Mas só a companhia Mas se tiver um outro extra É bom que ajuda também, né A carregar Às vezes é muita coisa Mas tá sendo legal Vamos ver como é que vai ser Ó, daí aqui você coloca Que você estacionou Apenas a máscara Aí ele vai Aí depois Quando ele entrega Ele coloca que ele Terminou de entregar Olha lá que eu vou ficar aqui Ganhei uma gorjeta lá Porque essa aí foi muito barata E aí, nada? Pessoal Nada de gorjeta? Não Ah, pagou cinco Na entrega Too bad, né? Pois é Agora vamos esperar Pra próxima corrida Ah, você já colocou Já botei aqui Que concluído Ah, que saco Mas mostra aí como é que tá O nosso money Três corridas Quarenta dólares Em uma hora e vinte Uma hora e vinte por aí Bora Tomara que apite mais uma A gente tem tempo ainda Tem, tem um tempo ainda Bora A gente ficou parado No negócio lá Esperando tocar Os quinze minutos O negócio não tocou Saímos Tava indo embora Tocou Cinco e nove e nove No lugar que a gente tava Ah, não é muito Mas a gente vai fazer Só pra fechar ali Quarenta e cinco dólares E tamo indo Pegar a última de hoje Que já é sete e trinta e oito Nosso shift Acaba sete e quarenta e cinco E a gente não prorrogou Porque a gente quer ir embora E... O bom é isso Você escolhe a hora Que você quer trabalhar E o quanto você quer fazer, né gente? Você vai pegando Ou não vai? É isso aí Bora lá Tem o nome do restaurante? É o mesmo É o mesmo? Sim, falei Ah, não acredito É o mesmo coreano Que a gente foi agora Vamos lá, então Bora? Bora Partiu, galera Mais uma ordem Quanto tempo tá esse? Você já fez um amigo ali Do Skip The Dishes? Já, ele até me ajudou Tô esperando você fazer Amizade com o restaurante Pra ganhar comida É, tô fazendo Quanto tempo? Quatro minutos Partinho Mais um dia de delivery Mais um dia Partiu Estão indo com o Luiz Na verdade ele já começou O dia de manhã, né? Já mostrou aqui pra vocês É E agora eu tô indo com ele Só pra ver qual é Porque tá nevando E eu acho que vai bombar Então eu vou junto Pra mostrar E é sexta-feira, né? E é sexta-feira Então a gente tá com Grandes expectativas Vamos ver E a gente vai mostrando Aqui pra vocês Quem sabe que a gente acabou De ligar o aplicativo Já tocou Seis e alguma coisa Lá no McDonald's Aqui do ladinho Sete minutos Ai, gente Pensa no saco A gente veio no McDonald's Aqui que Inside tá fechado E aí A gente vai ter que pegar O pedido do delivery No drive-thru Só que o drive-thru Tá com fila Uma fila gigantesca Ou seja A gente vai demorar Uma penca aqui Pra nada Olha isso Olha lá O fuzoei que tá E o drive-thru Termina lá do outro lado Putz Eles vão ter que reportar Quando acontecem Essas coisas, gente Eles reportam Dinheiro pra gente Quando atraso É do restaurante Então, pessoal Vou explicar Pra quem tiver curiosidade Como fazer o cadastro Pra você Trabalhar com Motorista de aplicativo Então Você precisa Mandar o seu Permit No Canadá No caso A gente enviou Eu enviei O meu cartão Do residente permanente Enviei o documento Do carro Documento do seguro E Você precisa fazer Um check-up Um check-up O governo vai puxar Suas informações Pra ver se você tem Algum apontamento Então No caso do Skip the dishes Esse apontamento Esse check-up Ele é pago Então você paga Quase 20 dólares É 19 e pouquinho Com as taxas Então você paga Eles fazem Esse background Pra ver se você tem Algum apontamento Se você não tiver nada Dentro de dois dias úteis Você pode começar O interessante é que você pode Ou comprar A bag Do Skip the dishes Ou você comprar uma própria Então não precisa ser necessariamente Uma bag deles Eu comprei uma própria No marketplace Do Facebook mesmo Peguei baratinho mesmo Só pra Pra gente ver Como que era Então você não precisa Comprar a bag deles E é bem simples Então É rápido Simples Você mesmo faz E dois dias Você recebe A aprovação E entre uma entrega E outra Eu tô aqui Respondendo vocês Lá no Instagram Então se você ainda Não segue a gente No Instagram Não perde tempo Vai lá seguir a gente Porque lá a gente Aparece ao vivo Então vocês podem Acompanhar O nosso dia a dia Nossa rotina Em campo real E também conversar Com a gente Como eu tô fazendo agora Conversando com o pessoal Lá do Instagram Enquanto o Luiz Foi buscar mais uma comidinha Hoje tá bombando Vamos ver quanto Que vai dar no final do dia Tá escuro Mas vai ser assim O vídeo hoje Eu tava falando pro Luiz Como que Às vezes parece Que tipo A gente já se sente Muito em casa Tipo a gente não se impressiona Mas Uau A placa Uau O semáforo E às vezes eu fico tipo assim Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui O Luiz Otávio Não tem esse sentimento Virou canadense Virou canadense Luiz Otávio Eu não Às vezes eu fico tipo Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui E às vezes eu fico Meu Deus Já é minha casa Eu não sei o que eu sinto Gente De verdade É assim Quem mora fora Vai me entender Porque eu não sei Se eu me sinto em casa Ou se eu me sinto de férias E às vezes eu penso Nossa Eu posso falar português Mas daí eu lembro que não Que eu tenho que descer do carro E falar inglês Vamos sair da pira Vamos voltar a entregar Que hoje não tá tarando Um minuto Oi gente Eu tô passando O meu soltário caiu Sabe que o pior Não é ele cair Ele caiu de joelho Viva na sacola Você vai dar comida Ai meu Deus Eu tô tendo fruosa no coração É uma aventura Fazer delivery Rasou a calça O que mais? Quase perdeu a comida Quase perdeu a comida do cliente Bom que ele cancelasse A gente podia comer O filho da mãe não cancelou Mas tudo bem Ai gente Tô chorando Ainda bem que eu não Senão eu ia perder essas coisas Bom a gente para aqui Liga pro restaurante E eles vieram trazer aqui No carro pra gente Legal né? Legal Gostei desse É esse restaurante aqui ó San Luis Vamos levar a ordem lá Galera Então a gente vai encerrar hoje Eu fiz um dia inteiro Aqui de Skip the Dishes O nosso schedule é até as 9 horas Então hoje Agora é 8 e 15 É claro que eu não trabalhei direto Eu parei Eu trabalhei aproximadamente Umas 9 horas por aí E o resultado do dia Foi 146 dólares e 96 Eu pedi pra fechar Mas ele pede pra estender Porque tá muito busy Porque é uma sexta-feira Tá nevando Então o pessoal tá em casa Tá fazendo bastante pedido Mas eu vou encerrar aqui Agora Ele ainda manda uma mensagem Você tem certeza Que você quer cancelar? Então Vou cancelar E agora você coloca a razão Então você coloca aqui Inexplicável confit Não tem ordem Ou order Escreve aí Frio Too cold Too danger For delivery Too cold Too dangerous Porque tá bem ruim De dirigir É Então É isso aí Então Fechou? A gente já fechou o dia aqui Vou mostrar pra vocês Senta aí Ontem a gente fez Só uma hora e meia É Ontem a gente fez uma hora e meia E hoje Então Dois dias aí Quase 200 dólares Que a gente fez Então Vale a pena? Vale a pena Foi um resultado bem bacana É mais do que o salário mínimo Então você consegue até Se manter Pagar gasolina Enfim Ainda ganhar uma granita Isso aí Dá pra também Pra fazer de extra Isso Muita gente trabalha Faz extra E tem pessoas que vivem De delivery Então É uma opção Então se você quiser Se você não quiser Trabalhar em uma outra empresa Ou se não se sente seguro Com o inglês Você pode fazer isso Pra ganhar uma grana inicial Mas a gente sempre recomenda Você buscar uma oportunidade De uma empresa mesmo Pra você aprimorar o idioma E também Porque tem dias e dias Tem dias muito busy Tem dias que não vai dar nada E você vai perder o seu dia Exatamente Igual hoje Sexta-feira é um dia mais cheio O dia que as pessoas ficam em casa E coincidiu que hoje nevou Então De fato As ordens Tem bastante Tem muita demanda Mas a gente vai encerrar por hoje É isso aí pessoal Então se você gostou desse vídeo Não deixa de curtir Deixar o like Compartilhar Deixar o seu comentário Aqui pra gente Que é muito importante E outra coisa Que é muito importante É você ativar O sininho de notificações Pra você ser avisado Quando a gente postar vídeo Por aqui É isso aí Se você quiser ver vídeos assim Ou outros tipos de trabalho Que você quer que a gente faça Ou que a gente teste Mande aqui pra gente Que a gente vai fazer também Isso aí E se você ainda não segue A gente no nosso Instagram Segue lá Porque lá a gente mostra A vida em tempo real Arroba brasileiros é o mundo E é isso aí E até o próximo vídeo E aí